O que é que eu acho que tudo isso diz assim, por exemplo, aquelas coisas, aqueles quadradinhos ali pequenos, ele só tem sentido com a matriz, ele se é matriz ele não é nada, ele se é matriz ele é um sample normal, mas absorve total daquilo, aí você faz toda uma conversa estética até você chegar na matriz que é tosco, que é mais mal feito, né, e sobretudo a imagem ela tem um negócio de, ela é positiva, mas ela não pode ser o descanso do pegar, né. Ou seja, a invenção não é testemunha da vida? Exatamente. E aí E aí E aí